Oi para todo mundo, meu nome é Celso Antunes, eu sou o regente da Camerata Fukuda e eu queria convidar todos vocês aí do Etapa para virem ao nosso concerto no dia 6 de novembro às 21 horas na igreja Nossa Senhora de Fátima, na vida do Dr. Arnaldo. Um concerto realmente fantástico, que nós vamos ter a rara oportunidade de executar uma obra pouquíssima executada aqui em São Paulo, que é o concerto para órgão em sol menor de Francis Poulenc. Nós precisamos recordar o fato que essa oportunidade é uma oportunidade rara, por quê? Porque se nós considerarmos que, por exemplo, a Sala São Paulo, onde eu estou sempre trabalhando com a USESP, não tem um órgão, é um problema que a sala, que é inerente à própria sala, ela foi construída sem um órgão. Portanto, esse repertório não pode ser executado, por exemplo, na Sala São Paulo pela USESP. Então, a Camerata vai executar esse concerto na igreja Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque nós temos ali um órgão, um belíssimo instrumento, construído no fim do século XIX, e que foi há pouco tempo, há cinco anos, totalmente reformulado e reformado. E o instrumento está em ótimas condições e é uma oportunidade realmente fantástica de ouvir um instrumento belíssimo. E aqui no Brasil é raro, porque um instrumento desta qualidade, nestas condições, é realmente raríssimo de encontrar. O solista será o Marcelo Giannini, que é meu colega, professor de órgão lá na Escola de Genebra, onde eu também leciono, onde eu também dou aula na Suíça. E, além desse concerto para órgão em som menor de Francis Poulenc, nós vamos executar a abertura d'Ardanus, da ópera d'Ardanus de Rameau, Jean-Philippe Rameau, e o balé Apollon Misaget, de Igor Stravinsky. É fácil perceber que o programa está todo montado em cima de uma ideia francesa, ou seja, o barroco francês, com o compositor Jean-Philippe Rameau, ligado à modernidade da música francesa, o concerto para órgão de Francis Poulenc, do século, composto no século XX, em 1936, e terminando com o balé, o célebre balé de Igor Stravinsky, Apollon Misaget, onde ele descreve o episódio mitológico do deus Apolo conduzindo as três musas em direção à arte. Esse balé foi estreado em 1928, é uma obra realmente, apesar de composta pelo grande compositor russo Igor Stravinsky, que é uma obra extremamente francesa, na maneira como ela foi concebida, e daí a ligação com o Rameau e com o Poulenc. Só para amarrar o nosso convite, o concerto é no dia 6 de novembro, terça-feira, às 21h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo. A entrada é gratuita, maiores informações vocês obtêm aqui na página da Etapa ou no Facebook. Um grande abraço e até lá!